Olá malta, então estou a gravar o meu primeiro vlog, eu pensei porque não desta vez que eu venho fazer uma caminhada, vou a pé até o ginásio e então pensei, bem, vou gravar um vlog pequenino, eu não sei se vocês vão ouvir porque eu estou com receita de estar a falar muito alto, então estou a falar assim baixinho, que é para as pessoas não acharem que eu estou maluca, mas, então, estou a gravar aqui o meu primeiro vlog, para vocês verem mais ou menos como é que são as minhas rotinas, então hoje é segunda-feira, vou a ginásio, hoje até estou a sair muito tarde de casa porque fiquei em casa a gravar um vídeo para vocês para o YouTube, mas vou agora, vou a pé e demoro mais ou menos 40 minutos a chegar lá, entretanto, parado de gravar porque vinha a passar uma pessoa e eu fiquei super envergonhada, então parei de gravar, mas como vocês podem ver, eu moro numa zona bastante rural, estão a ver, vou apanhar aqui um atalho para chegar até a Via Expresso que vai dar ao ginásio e que é mais rápido para mim, porque se eu for pela estrada regional não passa tantos carros, mas eu vou demorar muito mais, vou demorar uma hora e tal a chegar. E, portanto, eu vou pela Via Expresso, tem segurança, portanto, não há problema nenhum e eu vou tentar hoje, depois de muito tempo, vou tentar andar e correr um bocadinho, como vocês podem ver, eu vou pela levada, que são as famosas levadas da Madeira, mas vou até a Via Expresso e depois de chegar a Via Expresso é sempre andar, é sempre chãozinho, até ao ginásio. Quando chegar ao ginásio, depois eu vou-vos mostrar como é que ele é, para vocês terem uma noção, ok? E é isto, e vai ser assim o meu primeiro vlog, ok? Até já, até já. Pessoal, aqui estou eu outra vez, a gravar só mais um bocadinho para vos mostrar a levada por onde eu estou a passar agora. Esta aqui já é mesmo assim mais no meio da serra, vou dar assim uma volta para vocês perceberem, e está ali a Via Expresso, estão a ver? Ali, que é para onde eu vou, ok? Venham ouvir música, espero que este som fique bem, e é isto, já estou a chegar à Via Expresso, ok? Até já. Pessoal, acabei de chegar ao clube, ao pavilhão, e demorei menos do que eu estava à espera, demorei 30 minutos e correu bem. Então, pessoal, já cheguei aqui ao ginásio, ao pavilhão, e fogo tudo, mesmo toda transpirada, porque vim a correr e agora parei ainda, estou a transpirar mais, e só estou à espera do meu companheiro de treino, que está lá em cima, no ginásio, e que já vai a descer, para treinarmos os dois um bocadinho de badminton, ok? Até já. Olá, malta, então, estou a gravar este vlog, não sei se isto vai correr bem ou não, mas isto basicamente é para vos mostrar as minhas rotinas, para vocês perceberem como durante a semana eu leio. Eu, durante a semana, não tenho muito tempo para ler, então estou, assim, a gravar as minhas rotinas, para vocês perceberem como é que eu leio, e depois também para vocês deixarem aqui nos comentários as vossas rotinas, e para nós conhecermos as rotinas uns dos outros, para ver como é que lemos, e se isso influencia a quantidade de livros que lemos por mês também. Cheguei agora à casa da minha mãe, vou almoçar. Trago um monte de livros comigo, que vou emprestar, eu empresto muitos livros, muitos mesmo. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar a bolsa, as bolsas que eu tenho aqui. Pronto, isto ficou um bocadinho de tremido, mas não faz mal, foi mesmo para vocês perceberem o esquema, e é isto. Morrei de fome, vou comer, e depois, no final da semana, talvez vou compor isto tudo e ver como é que ficou, e ver se tenho coragem para publicar, ok? Tchau! Malta, olá, acabei de chegar a casa. Yes, finalmente, os andei com uns chapados horríveis o dia todo. Super cansativos, vou-vos mostrar os tacões que eu andei o dia todo. Sério? E de manhã, quando os calcei, pensei, tu vais sofrer, e eu sofri o dia todo com eles. Mas pronto, não importa, porque eu adoro andar de saltos. Acabei de chegar a casa, e a partir deste será o último vídeo que eu vou gravar para o meu vlog, para o meu primeiro vlog. Este primeiro vlog, tive como objetivo mostrar-vos as minhas rotinas, para vocês perceberem como é que eu leio, como é que eu leio não, como em que momento é que eu leio. E basicamente é assim, eu saio de manhã para o trabalho, chego por volta das 5, 6, dependendo do dia, venho para casa, faço as coisas de casa que é preciso fazer, normalmente vou ao ginásio. Nos dias que não vou ao ginásio, fico em casa e leio. Quando isso não acontece, então, quando isso não acontece, quando tenho de ir ao ginásio, então vou ao ginásio, chego a casa, faço jantar, comemos, e depois então, ao chegar à cama, é que acabo por ler. Portanto, eu por dia, durante a semana, devo ler talvez umas 2 horas. Nos dias bons, leio 3 horas, vá lá. Depois acabo por ler mais ao fim de semana, percebem? Por isso eu até acho que a quantidade de livros que eu tenho lido, para as poucas horas que eu tenho, até tem sido muito bom, não tem sido mal. Eu não sei se vocês vão gostar deste vlog, se vocês gostaram, digam se querem que eu faça mais vlogs de outras coisas, por exemplo, dos meus fins de semana, de outras ideias que vocês tenham, se vocês quiserem, se gostaram, digam, deixem nos comentários. Ah, outra coisa, eu cheguei agora à casa, e vou, eu posso vos mostrar, eu vou agora, cheguei agora à casa, eu vou para baixo, e vou, eu parei porque eu estava a pensar em ir buscar uma coisa ali atrás, mas depois eu vou lá buscar. Eu vou agora para a biblioteca, e o que é que eu vou fazer? Eu vou contar os livros que tenho, porque hoje tive uma conversa com a Dora, e fiquei-me senti culpada, porque de facto, eu tenho muitos livros, e muitos dos que eu tenho ali, eu não os vou ler, e portanto, o que é que eu vou fazer? Muitos deles vão ser para dar, penso que tem ali um ou duas que foram comprados, e que foram bem caros, eu vou tentar vendê-los, para recuperar algum dinheiro, mas muitos deles eu vou acabar, vou oferecer. Vem aí o Natal, eu vou guardar para oferecer alguns no Natal, e outros já vou tentar despachar, entretanto, hoje também falei com uma pessoa que me pedi uns livros, se eu tinha alguns livros para oferecer, eu disse que tinha, que ia arranjar também um sequinho, e vou arranjar alguns livros para essa pessoa, e depois no final, vamos lá ver quantos livros é que eu vou, com quantos livros é que eu vou ficar, pois quem sabe num próximo vlog eu conto-vos, e conto-vos como é que isto correu, ok? Prontos, e foi isto o meu primeiro vlog, super parvo, mas espero que tenham gostado, e obrigada por estarem desse lado, não se esqueçam de subscrever o canal pessoal, está bem? Tchau, até ao próximo!